O Paleoarte é a representação de animais extintos com um objetivo didático e informativo. Então, para a representação, é imprescindível a anatomia, assim como o estudo de várias outras coisas, dependendo do foco do que seu objetivo é desenhar. Por exemplo, ambientes não precisam da ecologia. Mas a importância da anatomia é o volume do animal em questão, porque o esqueleto me dá a estrutura e o tamanho, as dimensões desse animal. E esse esqueleto também me conta as inserções e as origens de cada feixe muscular. E é assim que eu descubro a anatomia dele, comparando com os animais atuais, eu consigo, então, definir o volume desse animal. Quando você representa um animal, ele tem várias características, como a cor, por exemplo, como qualquer estrutura de anexo, um chifre ou alguma coisa. Isso é uma indicação de uma interação ecológica. Então, fica mais didático quando eu represento ele inserido em um ambiente que ele viveu, com as interações com outras espécies ou com a mesma espécie e o cenário vegetal que ele viveu, as espécies que estavam lá. Quando eu comecei a estudar paleoarte, eu imaginei que eu ia entrar num cenário já pronto, que eu ia entrevistar, que eu ia ler livros e ia aprender como faz a técnica e tal. Mas não tinha nada. Então, eu pensei como fazer esses animais da forma mais fidedigna que eu pudesse. Então, eu fui buscar uma técnica que me permitisse desenhar a um nível que as técnicas tradicionais não permitem. E aí eu descobri, então, que o 3D era uma excelente ferramenta, porque além de me permitir criar um animal em três dimensões, dentro de um ambiente digital, então, ver ele em todos os ângulos, eu consigo animar, eu consigo iluminar ele de forma diferente, simular algumas questões biomecânicas. Então, eu optei por usar softwares de modelagem 3D como são usados em filmes de efeitos especiais, como Miles e Brush. Unir o que eu gostava para aprender o que eu precisava. Eu gostava muito de dinossauro desde criança, como a maioria das crianças, e não saía dessa fase. E aí, quando eu tive a oportunidade, eu pensei, pô, eu vou usar isso como uma ferramenta psicológica para me ajudar a aprender as coisas que eu preciso. E aí, desde criança, eu adorava desenhar, porque quando eu desenhava eu tinha a possibilidade de criar o mundo que eu quisesse. Eu falei, ah, vou usar as minhas técnicas, as minhas habilidades artísticas, para fazer alguma coisa que poucas pessoas fizeram ainda, que é representar o passado. Então, eu não estou simplesmente criando uma arte pela arte. Estou disponibilizando a arte como ferramenta para paleontologia. Geralmente, as pessoas falam, ah, tem que ter estudado anatomia, estudar paleontologia, frequentar aulas de biologia e etc. E isso está ok, isso é imprescindível. Para você fazer paleoarte, você precisa unir conceitos e estudos científicos a técnicas e suportes artísticos. Eu acho que a dica que fica mesmo é que a sociedade quer que a gente faça coisas que são mais seguras. Principalmente as gerações passadas, que a opinião importa tanto para a gente como os nossos pais. Então, eles querem que você, esperam que você passe uma coisa segura, que dê retorno financeiro, por exemplo. Mas a dica, na verdade, é que a paleoarte é uma coisa tão nova, ela aqui no Brasil, por exemplo, e relativamente no mundo, né, porque surgiu aí com os primeiros fósseis não faz tanto tempo, e que ela precisa de uma pessoa que sonhe em fazer aquilo. Então, a dica, na verdade, é, se você gosta realmente disso, não esquente com mais nada. Você vai fazer o que você tem que fazer e vai estudar o que você precisa estudar. Eu acho que o sonho é o que move tudo, né. E a paleoarte é uma profissão de sonho, porque é uma profissão em que você concebe os animais extintos. Você pode ver e tocar eles literalmente, né. Então, às vezes você vai encontrar barreiras, e essas barreiras aí vão ser recididas facilmente, se você gostar realmente. A paleontologia, ela é um chamariz da ciência. As pessoas pensam em evolução, elas pensam em conceitos biológicos, por causa da paleontologia. Elas questionam por que ele tem um bracinho assim, ou por que eles tinham pendos assim. Nossa, as aves parecem com ele, ou um jacaré parece com ele. Então, eles têm uma responsabilidade muito grande em contrabandear ideias científicas para dentro da mente da população leira. E a paleoarte é a única forma de se visualizar o passado extinto na Terra, realmente como ele foi, ou próximo do que ele foi. O único jeito é aplicar a arte à ciência. Então, a paleoarte, ela ganha a responsabilidade de ser a cara da paleontologia, de ser a interface tradutora dos dados da ciência para o público leigo, a população em geral. Então, o paleontólogo, ele não só tem a obrigação de, a contrapartida de contribuir com a sociedade, porque a sociedade muitas vezes paga o estudo dele. Quando ele devolve isso para a sociedade, ele ajuda a multiplicar o pensamento científico. E a paleoarte é uma das melhores formas de se fazer isso, com a paleontologia. Meu nome é Rodolfo Nogueira e eu sou um paleoartista. Um artista especializado em reconstruir animais extintos. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho, pode clicar nesse link aqui e acessar o meu canal. E lá também tem o link do meu portfólio. E é isso aí, curte, comenta e qualquer dúvida ou qualquer trabalho, se vocês quiserem me encomendar, eu só mando. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto